Bom pessoal, então hoje a gente vai continuar aqui nessas aulas, nós vamos falar sobre observáveis. Basicamente nós vamos tratar aqui de observáveis, no contexto da mecânica quântica, de observáveis compatíveis e observáveis não compatíveis. Vamos começar com observáveis compatíveis. O que são observáveis compatíveis? Por definição, dois observáveis são ditos compatíveis quando o computador entre eles é zero. Então nós já vimos na aula passada, definição de operador, basicamente é o AB menos o BA, e eles são ditos compatíveis quando o computador entre eles é zero. A gente vai ver explicitamente o que isso significa. Na verdade isso vai significar que os observáveis A e B podem ser medidos simultaneamente. Se eles forem compatíveis, eles não podem ser medidos simultaneamente. Ou seja, uma medida de A não interfere na medida de B, e uma medida de B não interfere na medida de A. Ou, em outras palavras, a gente vai ver que você pode medir primeiro A e depois B, e pode medir primeiro B e depois A. Então, no caso que a gente viu na aula passada, S² e S e Z comutam, S² e S e X também comutam, S² e S e Y também comutam. Então eles são ditos compatíveis, enquanto as componentes individuais X e Y não comutam. Então elas são incompatíveis. Então, da mesma forma, X e Z, da mesma forma, Y e Z. Tá certo? Então, nessa definição você tem o que é um observável compatível e o que é um não compatível. O que é compatível, o computador dá zero. O que é incompatível, o computador não dá zero. A gente vai ver depois aí como é que isso afeta as medidas. Então, teorema. A gente vai mostrar esse teorema aqui. Se dois observáveis físicos são ditos compatíveis, ou seja, o computador entre eles é zero, e os autovalores de A são não degenerados, ou seja, são autovalores diferentes, não precisa ter nenhum autovalor repetido. Então, a representação matricial do operador B, cujo os elementos de matriz são A'', B'', A'', é diagonal. Os autovalores de A também são, os autoestados de A também são autoestados de B. Bom, o que isso significa? Talvez é uma linguagem muito difícil de entender no primeiro momento, por isso que você tem que ler devagar. Imagine a situação que os dois observáveis físicos como o outro, tá bom? O que eu estou querendo dizer é que se você for fazer a representação matricial de B na base do A, ou seja, esses elementos de matriz aqui, A'', B'', A'', esse aqui é um elemento de matriz de B na base de A. Então, você está usando a base de A como base, e aí você está representando a matriz B. A gente já viu isso nas aulas passadas. Então, essa representação aqui, ela é diagonal, se eles comutam, tá certo? Então, isso significa que essa matriz B aqui só tem elementos na diagonal. Consequentemente, os autoestados de A também são autoestados de B, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos tentar mostrar isso daí, para provar. Então, imagine que você tem aqui o operador A atuando no seu autoestado A linha, me dá o autovalor A linha e permanece com o autoestado A linha. Então, olhando aqui para o correspondente dual dele, lembrando das aulas passadas também, o correspondente dual dele vai ser A linha, o Brá, o Brá A linha, com o operador A adaga, que é esse aqui, o operador Hermitiano adjunto, isso vai ser igual a o Brá A linha, com o autovalor A linha estrela. Mas, como A é um observável físico, A daga é igual a A linha, isso aqui é um operador Hermitiano, certo? Então, todo observável físico, ele é caracterizado por ser Hermitiano. Então, o autovalor A linha é real, beleza? Então, aqui é onde a gente começa a mostrar esse teorema aqui, a gente não provou nada, falou nada de B aqui, a gente está só, digamos, juntando as informações que a gente sabe acerca de A, tá certo? Então, se o A atuando no seu autoestado A linha, me dá o autovalor A linha com o autoestado A linha, então a gente pega aqui o correspondente dual dele, esse cara aqui é real, porque o operador A, ele é Hermitiano, beleza? Sabendo disso daí, a gente continua. Então, assim, a gente vai dizer, o comutador AB menos BA, que esse aqui é o comutador, esse aqui é para ser zero. Então, quando a gente aplica aqui um bra A duas linhas e aplica aqui um cat A linha, o que a gente tem? A atuando no bra A linha, esse aqui vai me dar um alto valor A linha, repete aqui o B, menos B, aqui a relação de alto valor e alto vetor também, A linha, A linha, beleza? Esse aqui tem que ser igual a zero. Então, como você quer um número? Esse aqui é um número? Então, eu posso tirar aqui o A duas linhas, tirei ele e tirar aqui o A linha, vai sobrar só A duas linhas menos A linha e aqui o elemento da matriz B. Olha que interessante. Esse aqui tem que ser igual a zero, por quê? Porque o comutador entre os dois é zero, beleza? Conclusão, como esse cara aqui é diferente desse outro aqui, ou seja, como a duas linhas é diferente de A linha, ou seja, o operador A não tem alto valores degenerados, a conclusão é de que ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero, mas isso aqui não pode ser zero. Essa subtração aqui não pode ser zero. Então, isso significa que o elemento de matriz aqui, B, é todo nulo, tá bom? Então, desta forma, o elemento de matriz da matriz B na representação de A, ele vai ser um delta de A linha, duas linhas, vezes A diagonal, tá certo? Então, a representação A linha, B, A linha, esse aqui é o elemento da matriz diagonal. Esse aqui são os elementos fora da diagonal. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se o A tem alto valores diferentes, então a matriz B já é diagonal. Bom, pois A duas linhas é diferente de A linha. Beleza? Então, aqui eu já mostro, de certa forma, que o B é diagonal, tudo bem? Agora a gente pode ir mais além, a gente pode investigar o que representa os elementos da diagonal, já que os outros são zero, então o que representa a diagonal? Se eu for pegar aqui a representação do operador B, agora vamos voltar lá, usando a representação matricial de A, eu tenho o seguinte, aqui basicamente é usando a relação de completeza, você tem um operador identidade aqui desse lado, o outro operador identidade desse outro lado, e aqui você tem um elemento de matriz, aqui é uma representação matricial de B na base do A, tá bom? Nada de mais aqui. Podemos ver como o B se comporta atuando em A duas linhas, tá certo? Então, como é que vai, o que vai acontecer aqui? Então, quando o B atuar no A três linhas, na verdade, só uma desculpa aqui, é para ser A três linhas, então B atuando em A três linhas, o que vai acontecer? Pega esse somatório aqui, atua ele no A três linhas, tá bom? Então, B atuando em A três linhas, isso aqui vai dar um delta de A duas linhas, A três linhas, porque é ortogonal, tá bom? Com isso, uma das somatórias vai embora. Uma das somatórias indo embora, o que a gente tem é que vai ficar só um elemento aqui de matriz vezes um cat e outro cat aqui, tá certo? Uma relação. Então, se você pensar bem, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é um elemento de matriz A, matriz B, mas ele também é diagonal. Então, eu coloco aqui um A linhas, duas linhas, vezes esse cara aqui, então, ó, B atuando no A três linhas, o que é que acontece? Vai ser um delta de A linha A três linhas, A linha B A linha, tá bom? Conclusão, ó, como é que tem um delta? Vai embora uma A, ou somatória. Eu cheguei à conclusão de que B atuando no A três linhas é igual ao cat A três linhas vezes esse elemento aqui da diagonal, ó, de B. Ou seja, se você olhar bem, o que é isso aqui? Isso aqui é uma relação de alto valor e alto vitor, ou seja, B atuando no A três linhas é igual a um número vezes o A três linhas, ou seja, esse cara aqui é o alto valor de B, tá certo? Podemos dizer que B atuando no A três linhas é igual a um B três linhas vezes A três linhas. Ou seja, B sendo igual a isso aqui é o alto valor do operador B, e a matriz na representação de A é diagonal. Automaticamente, B já está diagonalizado. Tudo bem? Então, além de mostrar que é diagonal, os elementos de A diagonal já são os alto valores de B. Isso tudo na representação de A. Tudo bem? Tudo bem aí? Então, dessa forma, podemos definir o que a gente conhece como alto estado simultâneo de A e B. O que é o alto estado simultâneo de A e B? É como se eu estivesse pegando, por exemplo, um dos alto estados de A e dando uma nova nomenclatura para ele, ou seja, colocando o alto estado de A como sendo escrito agora em termos dos alto valores de A e B. Então, eu chamo esse novo alto estado de A e de C, só que esse tem que carregar a informação de A e B, tá bom? Então, o A atuando nesse C com a informação de A e B é igual a A linha C, A linha B linha. Da mesma forma, B atuando nesse novo estado simultâneo de A linha e B linha, vai me dar o alto valor B linha com o mesmo alto estado simultâneo. Mais na frente, a gente vai ver como é que isso daqui é feito, tá bom? A gente vai ver vários exemplos de como é que a gente pode carregar as duas informações. Bom, por exemplo, na mecânica quântica, a gente vai usar muito essa interpretação. Na mecânica quântica, dois operadores que comodam e possuem altos estados simultâneos são os auto-operadores L2 e LZ, tá bom? Aqui é o momento angular orbital quadrado e o momento angular orbital componente Z, onde pode ser mostrado que A e B comodam, ou seja, na verdade aqui L2 e LZ comodam. Bom, a gente pode mostrar facilmente que esses dois operadores aqui, eles comodam. Sendo escrito assim, os seus altos estados simultâneos como L2 vezes esse cara aqui, perceba que lá no problema do átomo de hidrogênio, a gente vai mostrar que essa funçãozinha aqui ela depende de teto e fi, tá bom? Mas ela é a autofunção de L2 e ela vai carregar a informação tanto da L2 como da LZ. Então aqui vai ser L, L mais 1, H cortado ao quadrado, fez essa outra funçãozinha de teto e fi, o LZ também atuando nessa função de teto e fi, M, H cortado e essa função de teto e fi, tá bom? E o que é o auto-estado simultâneo aqui? O auto-estado simultâneo é justamente o que a gente conhece como harmônico esférico, certo? E olha como ele carrega a informação dos alto valores dos dois, ele carrega tanto a informação do L como ele carrega a informação do M, tá bom? O L está relacionado ao alto valor de L2 e o M está relacionado ao alto valor de LZ. Então esse aqui é um dos maiores exemplos de auto-estados simultâneos de dois operadores que comodam, a gente pode mostrar aqui, L2 e LZ comodam, certo? E facilmente pode ser mostrado isso daí, tá bom? Então esse é um exemplo clássico aqui de auto-estados simultâneos de operadores que comodam. Então os harmônicos esféricos são conhecidos por serem auto-estados simultâneos do operador L2 e LZ, tá certo? Então o que acontece agora no caso de observáveis incompatíveis, né? O que acontece com as medidas em mecânica quântica, com os estados, né? Se os dois observáveis forem compatíveis, ou seja, se eles não comutarem entre si, né? Como é que a gente pode tentar imaginar isso daqui? Então imagine o seguinte, primeiro caso, tem uma sequência de medidas aqui de três operadores, tá certo? Eu estou medindo aqui o operador A, estou medindo o operador B e o operador C. Lembre-se que isso aqui é semelhante à ideia de filtragem, ou seja, é uma medida seletiva. Você está forçando uma medida de A de tal forma que ele recaia sobre um dos seus auto-estados. Você está forçando a medida de B de tal forma que ele recaia sobre um dos seus auto-estados. E desde a sequência você está forçando uma medida de C de tal forma que ele recaia sobre um dos seus auto-estados. Justamente aqui a frase de Dirac sobre medida. Quando você mede A, cai no auto-estado de A. Quando você mede B, cai no auto-estado de B. Quando você mede C, cai no auto-estado de C. Esse aqui é o caso geral, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Probabilidade de A linha, vamos pegar aqui o primeiro caso. Probabilidade de A linha cair no B linha, ou seja, saltar para o B linha. Como é que vai ser essa probabilidade? Vai ser o coeficiente ao quadrado. O coeficiente de quem? O coeficiente de B linha, A linha, o braquete aqui ao quadrado. É só você voltar na aula lá de medidas, na certa aula, onde a gente discutiu aqui medidas, falou da frase de Dirac e tudo. E isso aqui é basicamente o coeficiente ao quadrado. Probabilidade então agora de B linha, que é a segunda medida, cair em C linha. Ou seja, saltar para C linha, nas palavras de Dirac, essa probabilidade vai ser justamente esse coeficiente aqui. Tá bom? Então a pergunta que a gente faz agora, se a gente medisse aqui A e medisse logo em seguida C, qual é a probabilidade de você ter A linha caindo em C linha? Nesse primeiro caso aqui, perceba que a gente fez a medida de B. Tá bom? Então a gente, no meio do caminho, fez uma medida do operador B. Então não é um simples caso de medir A e depois C. É um caso de medir A, depois B e depois C. Tá certo? Então é a medida em que você faz primeiro A, depois o B, depois o C. Tudo bem? Então querendo ou não, você está medindo B. Agora se eu quisesse saber a probabilidade de A saltar diretamente para C linha, passando por B, que é esse caso aqui, como é que ficaria? Então a probabilidade de obter C a partir de A, medindo todos os possíveis valores de B, é a seguinte. É você pegar a probabilidade de ir de A para B, com a de B para C, e somar sobre todos os possíveis valores de B. Isso significa, na verdade, que você está medindo B linha, aí você mede outro B. Mede outro B, 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 mede todos os possíveis valores de B. Tá certo? Ou seja, você faz uma medida seletiva aqui de todos os possíveis valores de B. Se você somar tudo, você tem a probabilidade de obter C linha a partir de A, só que eu destaco aqui, medindo todos os possíveis valores de B. Se você somar essa probabilidade, vai dar este valor aqui. Ou seja, se você desmembra esses quadricentes aqui, você tem esses elementos aqui. Se você está em dúvida como é que desmembra isso daqui, isso aqui é o quadrado, então é ele vezes o complexo conjugado dele. Basicamente, fica B linha, C linha, C linha, B linha. Tá bom? É como se fosse C linha, B linha, estrela, mas aí você inverte. Tá certo? Então, este aqui é uma probabilidade. Esta probabilidade aqui é obter C linha a partir de A, só que no meio do caminho, medindo B. Tá bom? Este resultado é uma somatória em B linha, obviamente, porque você está considerando que é feita a medida de todos os possíveis valores do operador B. Tá certo? Então, este resultado aqui só é possível porque você mediu os valores de B. Todos eles. Tá bom? Vamos agora para o caso 2. Imagine a sequência de medidas do operador A e C, só que sem medir o B no meio do caminho. Aí você diz, ah, mas tudo bem, mas e aí? Qual vai ser a diferença? Será que é diferente a mecânica quântica? A gente vai ver que é fundamentalmente diferente. Tá certo? Você medir ou não um segundo operador aqui no meio do caminho faz toda a diferença. Faz a diferença no caso deles serem compatíveis. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, então aqui você mede também o A, separa o A linha aqui e sai como resultado. Depois medindo o C, sai um C linha, beleza? Mas, independente de existir ou não o operador B aqui no meio do caminho sendo medido, é lógico que B também forma uma base, também tem os seus autoestados, tem os seus autovalores. E eu posso descrever A linha como função de B linha, mesmo sem ter sendo medido aqui. É como se eu estivesse medindo X e P, por exemplo, em mecânica quântica, o operador X é o operador momento linear. E eu quisesse descrever em função do operador de momento angular, o operador de translação, o operador de rotação, como a gente vai ver. É simplesmente você escrever um estado quântico como base e outra base, que não é nem a base de C e, obviamente, que não é a base de A. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. A probabilidade de A saltar diretamente para C, essa probabilidade de AC, é simplesmente C linha A linha, braquete, quadrado. Tudo bem? Então, a probabilidade de obter C a partir de AC e B é simplesmente P2, que eu chamo isso aqui de P2, de C linha A linha ao quadrado. Tá certo? Então, aí a gente vai comparar as duas probabilidades. Mas, antes disso, eu vou desmembrar aqui o A. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre que condições as duas probabilidades são iguais? Como é que P1 é igual a P2? Perceba aqui que, aparentemente, elas são bem diferentes. Então, P1, quando você mede no meio do caminho B, dá essa somatória aqui. P2, quando você não mede B, dá essa outra aqui, que é mais simples, que nem somatória. A gente, aparentemente, não tem a somatória. Mas, é possível igualar P1 a P2? Porque se você está dizendo que existem observáveis compatíveis, existem observáveis que não fazem diferença de serem medidos um na frente do outro, é possível igual a A. Porque se B como está com A, ou se B como está com C, não importa a ordem de A para C. Não importa se eu medir B. Essa é a ideia. Então, é possível igualar P1 a P2? Essa é a questão. Bom, mesmo não existindo a medida de B no segundo caso, A gente pode fazer o seguinte, que A' é uma somatória de B, como sendo essa expressão aqui, que é o coeficiente, vezes o alto estado de B. E o seu dual, o seu correspondente dual, também a gente escreve da mesma forma. Só que a gente usa aqui uma somatória B' e uma somatória B' para dizer que são somatórias de índices diferentes. Não coloque índices iguais nunca, não. Porque você vai depois comparar para ver. Bom, P2 é simplesmente isso daqui, A' é C', C' com A', tá certo? Que é aquele quadrado lá, que a gente volta aqui, esse rapaz aqui. Então, a gente agora vai desmembrar o A, ou seja, colocando essa representação aqui, desmembrando o A, colocando na probabilidade, a gente vai cair nessa probabilidade B' e B', B' e aqui novamente, a gente tem os três, os quatro, os quatro paraquéticos, tá bom? Só que perceba que aqui a gente tem B' e aqui a gente tem B' e aqui a gente tem B' e B' a princípio são diferentes. esse é o nosso P2, usando aqui os B' e B', mas a gente sabe que tem um, como a gente calculou da outra vez, é simplesmente a somatória aqui, ou seja, não tem B' e B''. Perceba que isso e isso aqui é diferente É bem diferente Eu vou mostrar para vocês que é diferente Se você olhar para cá P1 B' Esse cara aqui Claramente é diferente Mas por que é diferente? Porque P2 Imagina se eu pegar essa somatória aqui anterior E retirar daqui só o que tem B' O que eu vou fazer? Eu vou separar a parte que tem B' E deixar a parte que não tem B' Para o outro lado Então vai ficar assim P2 vai ser esse termo aqui Que tem o B' Mais o duplo somatório aqui Do B' Que não tem o B' Tá certo? Então continua aqui com o B' Então perceba que isso aqui já é o P1 Então P2 é o P1 Mais um troço aqui que sobrou Que obviamente é diferente de zero Não há razão para que isso aqui seja zero Tá bom? Então a gente prova claramente que as duas probabilidades são diferentes Matematicamente diferente Fisicamente falando você está dizendo o seguinte Que essa medida aqui De medir A, B e C Não é a mesma coisa de medir A e depois C O fato de você inserir aqui no meio do caminho Uma medida de B de outro operador Mesmo obtendo o mesmo estado A' que C' Mesmo os estados inicial e final são diferentes O fato de você ter medido aqui no meio um operador B E mesmo que você faça todas as possíveis medidas de B As duas probabilidades são distintas A moda desse cara aqui é diferente Tá certo? Mas como é que P1 pode ser igual a 2? Tem uma saída Como é que as duas probabilidades podem ser iguais? Na mecânica quântica isso vai acontecer Se o A como está com B Por exemplo Porque se o A como está com B Os altos estados de A' ou B' São altos estados simultâneos de AB Significa o que? Que A atuando na A' É igual ao seu alto valor vezes A' Mas B também atuando na A' É igual a B' A' Ou seja, é um altos estados simultâneos Tudo bem? Então se a gente fizer uma brincadeirinha aqui Atuar, umbrar, B' de um lado e do outro A gente vai chegar à conclusão De que B'' menos B' Vezes o B'' A' é igual a zero Tá bom? Isso significa o que? Que esse braquete aqui Esse produto interno aqui É um delta de B' e B'' Vezes o elemento da diagonal Tá certo? O elemento da diagonal Bom, então B'' e A' Isso aqui vai ser delta de B' e B'' Multiplicado por B' e A' Da mesma forma A' e B'' vai ser Delta de B' e B'' A' e B' Bom, e aí? O que é que isso ajuda nas nossas contas? Então, a gente pode verificar o seguinte Que a probabilidade de B' Ela pode ser reescrito da seguinte forma Se eu chegar à conclusão de que A' e B'' é igual a delta de B' e B'' Vezes a diagonal Eu posso pegar essa informação aqui E jogar na probabilidade B' B'' Ela está bem aqui Tá certo? Posso jogar nessa informação aqui Por exemplo E o que vai acontecer? Está aqui Insiro um delta aqui E aí a linha B' Fica sem o B'' E aí onde tem Onde o B'' foi igual a B' Isso aqui vai eliminar Porque tem uma delta aqui Eliminando os somatórios E aí claramente a gente recupera Que P2 é igual a P1 Você pode fazer essa mesma brincadeira aí Se o computador de B e C Foi igual a zero Vai dar o mesmo resultado Ou seja Nos leva também às duas probabilidades De ser iguais Ou seja, resumindo de forma bem clara Se você tem um experimento Na qual você mede A Mede B Vamos voltar aqui Mede A Mede B Mede C Se B Como está com A Tá bom? Isso significa que Na hora que você mediu B Você não alterou o estado de A Então na hora que você mediu B Você vai ter uma medida de B Mais o alto estado que sai aqui O estado quântico que sai aqui É o próprio A' Então vai dar a mesma probabilidade de obter o C' Como se não tivesse a medida do B Tá certo? Da mesma forma Se você tem que B comuta com C Tá bom? Isso significa o que? Que na hora que você mediu B' E mediu C A medida de C não altera o estado B Então na verdade esse estado que sai aqui Que é o nosso C' É o mesmo B' Tá bom? Então se A comutar com B Ou se B comutar com C As duas probabilidades são iguais Então é isso Esse é o resultado Isso é o que a gente conclui Tá bom? Então dessa forma Se A e B comutassem O resultado seria o mesmo Que inverteu o experimento A e B Pois B não alteraria o estado quântico de A Pelo mesmo argumento Caso B e C comutassem O estado B não seria alterado Ao passar pelo experimento C Tá certo? Então esse é o resultado Geral de observáveis que são compatíveis E observáveis que não são compatíveis Tudo bem? Então a gente vai ver mais na frente Como na próxima aula Por exemplo Como que observáveis que são Que não são compatíveis Como é o caso aqui Desse exemplo que eu fiz Ou seja O que acontece quando você tem Observáveis que não são compatíveis Tá bom? O que isso acarreta na mecânica quântica No que se refere a medida A gente já viu aqui que a probabilidade É afetada Quando você mede Alguma coisa aqui no meio do caminho E define uma grandeza física Você altera o estado quântico Na hora que você altera Pronto As probabilidades são diferentes Mesmo que você faça uma soma Sobre todo mundo Ainda vai ser diferente Do que medir A diretamente em C Bom, é isso que a gente mostrou aqui Agora, se A com B comutar Aí não Aí Esse estado quântico que sai aqui É o próprio A E se B e C comutar O estado quântico que sai do C É o próprio B Então o resultado seria o mesmo Que medir de A para C Foi isso que a gente Acabou de mostrar aqui Importante que vocês Refaçam as continhas todas aqui E qualquer dúvida Entre em contato comigo Que a gente tira Um detalhe ou outro Que não ficou claro É um pouquinho É muito, digamos Formal Mas eu estou tentando Seguir um pouco aí A ideia do livro Para ser fiel A anotação do livro Tá bom Então o resultado Interessante na mecânica quântica É esse Que se A e B Não comutar Tá bom A gente já tem Que se A e B comutar Então não importa A ordem dos dois E se B e C comutar Aqui também não importa A ordem dos dois A probabilidade vai ser a mesma Medida de A para C Sem passar pelo B Tá bom Então é isso Então até a próxima aula Espero que vocês tenham entendido bem Esse assunto Que é um pouquinho delicado Mas é fundamental A importância da mecânica quântica E vai ser muito útil Para a gente Mais na frente Então Até mais Estudem aí Em qualquer momento Pause o vídeo E tenta Refazer a conta E até a próxima aula A gente se encontra lá depois Até mais Tchau 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 Tchau